Música Me pego na gaita e canto essa melodia Me lembrando de um baile que eu fui a... Foi lá na serra em casa de Maré Roma E o tio, o banheiro que era o meu irmão Música E na cordeona o baterista no mano Música E o gaitê, o baterista, resolviu o gaitê Se ninguém já começou a tocar Tocou um chate pra dançar a figurado E o seu desenho rimado já começou a cantar Música E uma morena no corpo, enfeitiçada na moda Do meu lado, já com ela foi dançada E o meu irmão contra a moça, encarnada Eu saio dançando apertado e agradecido já Música Música E o meu irmão contra a moça, encarnada 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 E a meia noite tem uma briga, nunca vou quebrar Três paturrento nas costas do meu irmão Ah, coitado! Madrugada se atracaram na manhã E ferreu a pau e a corrente E arredor e a paca Será alguém viver? Eu que sou nervoso e gosto do remunista E já me ataquei no início Só pra ler que irá dar Me arrodearam, me cercaram E se cozinham os grupos, um, dois, três E não puderam me pegar É por isso que eu jogo de negócio E esse é o que eu tenho velocidade E o meu irmão índio mau de pensamento Arrancou das ferramentas e muita gente ele cortou E assim foi a pecaria no dia Pois ninguém mais se tendia Até que o baile se acabou